Música Diretamente da NAPS para o mundo no dia do médico aqui nós estamos da Jefferson Oliveira que é médico Jeff Presley, Jeff, uma mensagem para o dia dos médicos, hoje é dia 18 de outubro o dia do médico Os médicos que deram as suas próprias vidas para salvar vidas nos últimos anos e que tem sido um orgulho da humanidade Bom, em primeiro lugar eu gostaria de saudar todos que estão nos assistindo nesse momento Quero saudar todo o carinho com que a gente foi recebido aqui E eu quero dizer, repetir o que eu já falei no programa Que a medicina é uma profissão que tem o seu início num paciente e tem a sua finalidade num paciente Tudo começa com um binário que é entre um médico e um paciente Então, na medida em que se valoriza o médico, se valoriza o paciente, se valoriza a saúde e valoriza a vida Então eu quero pedir a todos que estão me assistindo hoje Que liguem para aquele seu médico do coração Aquele seu médico que um dia ele atendeu A gente sempre tem alguém que a gente se recorda com muito carinho Prestigir esse seu médico Felicite ele por esse seu dia Porque eu tenho certeza que nesse momento que ele está trabalhando Que ele está se esforçando Que ele provavelmente não está aproveitando as suas horas de lazer Não está aproveitando a sua família Vai ser um conforto muito grande E vai ser um ganho de energia Ele receber esse carinho daquele com quem mais ele se preocupa Que é o seu paciente Agora eu quero falar com o artista O Jeff Presley Ele vai vir, ele está chegando Olha, nós estamos aqui num momento Onde a humanidade talvez nunca precisou De tanta paz, de tanta esperança, de tanto amor De tanta música Que a música é o sinônimo e o símbolo e o ícone da beleza Quem canta os males espanta, né? Já dizia o ditado popular Então realmente a música é uma coisa que acalenta Revigora e nos dá força Através da música a gente consegue chegar na nossa alma A gente consegue falar com a gente mesmo A gente consegue falar com as outras pessoas Enfim, a gente consegue se manter numa vibração Que é benéfica e boa pra todo mundo E essa experiência hoje aqui na NAPS Da NAPS para o mundo Aqui hoje aqui Com essa juventude hoje aqui A experiência, a energia que foi Essa troca de energia Essa experiência hoje aqui Jeff Eu disse e repito A gente passa na profissão por muitos desafios Muitas cirurgias complicadas Muitas horas sem sono Muitos desafios diagnósticos Mas eu nunca passei por um desafio tão grande Quanto poder me juntar com essa plateia Mas a troca de energia foi excelente Foi intensa Saio daqui eu também revigorado Espero que tenha tido a oportunidade de passar isso para as pessoas E quero voltar de novo Chama a nós, tio E a alegria A alegria Essa energia Da alegria Da felicidade Contagia as mitocôndrias? Contagia as mitocôndrias Contagia a membrana plasmática O citoplasma O complexo de Golgi Enfim, contagia o DNA Contagia tudo que está na sua volta Bom, hoje aqui nós estamos com o doutor aqui Que já passou uma homenagem para o dia dos médicos Jefferson Oliveira E também conversamos com o artista Jeff Presley Que trouxe aqui Muito mais do que arte Trouxe alegria Trouxe felicidade Trouxe amor Paz E muita esperança Que a humanidade precisa e pede Sérgio O programa de hoje Foi emocionante Energizante Energizamos todas as nossas células Mitocôndrias Citoplasma Átomo Cara Parabéns Jeff Que amor de pessoas Cara A simplicidade A humildade O carinho dele E além Dos dons artísticos dele Deu um show Reviveu Elvis vive Elvis ressuscitou na NAPS hoje Doutor Quero só Vou buscar Uma frase Do nosso Que sirvam as suas façanhas Hoje aqui Com essa grande experiência Na NAPS aqui No dia do médico Trazendo muita energia Para essa juventude aqui Da NAPS Que sirvam as suas façanhas De todos os médicos De modelo a toda a terra Muito obrigado doutor Muito obrigado Assistam A A Pô TV Continuem Focados No programa Nos programas Da NAPS Continuem Focado No Pensando em Você Continuem Focados Em tudo isso Que revigora E faz crescer Muito obrigado Vida longa Vida longa Sérgio É muita emoção Sérgio A gente Quer falar E às vezes Não sai bem aquilo Mas hoje É um marco Histórico Porque a partir de hoje Está lançado O programa Opinião Médica Vai ser em parceria Com as instituições médicas E vai ser Médico falando Com a sociedade Mais próximo A saúde O que interessa Nós trabalhamos aqui Com a geração Gerasol 60 a mais Inclusive ganha Gerasol Porque ele é um Gerasol Olha a energia A luz O dia das pessoas Foi maravilhoso A noite delas Vai ser trepidante Eu tenho certeza Que o senhor Vai estar Nos sonhos De muitas mulheres Hoje Doutor É que iluminou O ambiente Hoje Vida longa Obrigado Nossa O girassol Espalhou a luz Aqui Muito obrigado Doutor Valeu Vida longa Obrigado Souspita kiemu Agora E Que Transcrição e Legendas Pedro Negri